Olha, eu vou te falar uma coisa, sabe quem mandou isso pra você? Quem? Adivinha. Mandaram pra você essas flores. Não tenho nem ideia. Marlene Matos, em nome da Márcia Foo. Tá brincando! Como um presente pra você, pelo apoio que você deu pra Márcia durante o jogo. Lê o cartãozinho, foi. Ó, Marlene, a Márcia não é fácil, hein? Você tá tendo trabalho aqui fora. Marlene, um beijo pra você, meu amor. Me desculpa que eu falei uma besteira dela. A Marlene não me responde mais, a Marlene não responde meus áudios, a Marlene não responde minhas mensagens. Não sei o que aconteceu, mas Marlene, eu continuo amando você do mesmo jeito. Bora lá, vamos ver. E não, eu falei uma besteira lá da Marlene, mas aí eu já falei, já entendi quem é a Marlene. Porque a Márcia Foo falava dela tanto, tanto, e aí eu já tinha visto algumas coisas aqui fora. Gostaríamos de expressar, em nome da Foo, sua equipe Família Cunha, os nossos votos e prosperidade para essa nova etapa da sua vida. Você concorda? Maravilhosa! Desejamos que esse período seja repleto de luz e êxito, pois acreditamos que cada fase de uma oportunidade única para crescimentos e conquista. Tá combinado, colega? É notório o apreço que a Foo nutre por você. Mesmo em meio às suas loucuras, muita, era difícil de entender a Marcia Foo, mas eu gostava muito dela. Seu apoio e força foram fundamentais nos momentos mais desafiadores para esse jogo. Algo que valorizamos profundamente. Você concorda? Desejamos que fique bem, colega, que sua jornada seja marcada por momentos realizações e que as escolhas feitas conduzam a resultados muito positivos. Fique à vontade para contar conosco. Lucas, tá combinado? Um abraço e habla mesmo! Pois é, olha só. E ali, pode mostrar? Ah, tem uma fotinha nossa, eu, a Marcia Foo. Que legal! A Marcia Foo, posso falar rapidinho sobre ela? Pode. Não, você pode falar o que você quiser. Inclusive, agora a gente vai começar a falar dos participantes que já estão lá. Então, Marcia Foo para você, vamos lá. Marcia Foo entrou muito confusa dentro do jogo. Eu acho que ela estava, no início ela estava, não entendeu muito como era a dinâmica, que realmente quem jogava era o público. E ela procurava cuidar muito dos participantes. Mas depois, ela começou a ver, entender que quando ela foi para a roça e que o público votava para ela ficar, ela começou a ter uma percepção melhor sobre jogo. E eu via ela como ela é. Eu via a Marcia como uma pessoa mais velha, que não tinha tanta maldade em relação às coisas. Depois que ela começou, se aproximou da gente, ela, assim, maravilhosa, com uma energia tão boa. Com uma energia, sabe, energia, Felipe, energia da pessoa. E uma energia de viver, uma vontade de fazer as coisas. Engraçada demais. Engraçadíssima, icônica a palavra para ela. Engraçadíssima, muito icônica. Muito jogadora. Muito jogadora. Depois, ela começou a abrir o olho sobre as coisas. Eu dei muita dica sobre ela. Quando ela falava assim, começou a chamar ela de arrogante. Eu falei, Marcia, fala as suas amigas do crochê, que eu sei que as amigas do crochê estão voltando. Ela pegava já esse do crochê. O negócio do chicote. Eu falava, veio a Marcia Fucco, o chicote, deu uma chicotada. E ela pegava aquilo e virava meme, frase. Eu já sabia que estava rolando meme e frase, porque eu via aquilo e achava muito engraçado. Então, sensacional. Quero conhecer a Marlene também, que foi muito bem falada lá dentro. Uma querida, super profissional. A Marcia, eu acho que...